Tata! Mas olha só, tá de noite pra ficar com óculos. X! O que você quer, Mel? X! Quer X? Vai aonde? Você quer o que lá na cozinha? Cozinha. Hã? Cozinha. Quer ir na cozinha? Cozinha. Fazer o que? Papão. Repete. Papão. Você quer o que? Papão. Pão? Papão, pão. Pão acabou. Mas o que tem na cozinha? Bala. O que? Bala. Você quer o que? Bala. Bala? Bala. Você já comeu três balas hoje. Hoje? E um pirulito. Tá comendo muito doce. Uhum. Acabou a bala agora. Uhum. Pão? Pão? Pão. Pão. Ou você pede o pão, ou você joga o pão fora? Para. Você quer pão para jogar fora? Não. Você está com fome? Não. Você quer jantar? Não. Você quer jantar ou quer comer bala? Bala. O que? Duque. Duque. Papapão. Você quer... Papá. Você quer...